Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. 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 Reino dos anjos Desdobrastes Vossa glória além dos céus Ó Senhor, nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo Desdobrastes nos céus Vossa glória Com grandeza, esplendor, majestade O perfeito louvor vos é dado Pelos lábios dos mais pequeninos De criança que amanhã amamenta Eis a força que opondes aos maus Reduzindo o inimigo ao silêncio Contemplando estes céus que plasmastes E formastes com o dedo de artista Vindo a lua e a estrelas brilhantes Perguntamos sim no que é o homem Para dele assim vos lembrardes Que o tratades com tanto carinho Pouco abaixo de Deus o fizestes Coroando de glória e esplendor Vós lhe destes poder sobre tudo Vossas obras ao pés lhe pusestes As ovelhas, os bois, os rebanhos Todo gato e as feras da mata Passarinhos e peixes nos mares Todo ser que se move nas águas Ó Senhor nosso Deus como é grande Vosso nome por todo o universo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Rei dos anjos desdobrastes Vossa glória além dos céus Perante os vossos anjos Vou cantar-vos, ó meu Deus Ó Senhor de coração eu vos dou graças Porque ouvistes as palavras dos meus lábios Perante os vossos anjos Perante os vossos anjos vou cantar-vos E ante o vosso tempo vou prostar-me Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade Porque fizestes muito mais que prometestes Naquele dia em que gritei Vós mesmo dasteis E eu me dasteis o vigor da minha alma Os reis de toda a terra Hão de louvar-vos Quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa Onde cantar vossos caminhos E dirão Como a glória do Senhor é grandiosa Altíssimo é grandiosa Altíssimo é o Senhor Mas olha os pobres E de longe reconhece os orgulhosos Se no meio da desgraça eu caminhar Vós me fazeis tornar a vida novamente Quando os meus perseguidores Me atacarem E com ira investirem contra mim Estendereis o vosso braço em meu auxílio E havereis de me salvar com vossa destra Completar em minha obra Comenzada Ó Senhor, vossa bondade é para sempre Eu vos peço, não deixeis inacabada Esta obra que fizeram vossas mãos Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Perante os vossos anjos Vou cantar-vos, ó meu Deus Vi diante do trono de Deus Um cordeiro de pé imolado E ouvi o cantar de milhares de anjos Que estavam em volta Temos graças a Deus Pai Onipotente Que nos chama a partilhar na sua luz Da herança a seus santos reservada Do império das trevas arrancou-nos E transportou-nos para o reino de seu Filho Para o reino de seu Filho bem amado No qual nós encontramos redenção Dos pecados remissão pelo seu sangue O Deus o invisível é a imagem O primogênito de toda criatura Porque nele é que tudo foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra O visível e também o invisível Sejam tronos e poderes que há nos céus Sejam eles principados potestades Por ele e para ele foram feitos Antes de toda criatura ele existe E é por ele que subsiste o universo Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo É o princípio primogênito entre os mortos Afim de terem tudo a primazia Pois foi do agrado de Deus Pai Que a plenitude Habitasse no seu Cristo inteiramente Aprove-lhe também por meio dele Reconciliar consigo mesmo as criaturas Pacificando pelo sangue de sua cruz Tudo aquilo que por ele foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém Vi diante do trono de Deus Um cordeiro de pé imolado E ouvi o cantar de milhares de anjos A voz, graça e paz Da parte daquele que é, que era e que vem Da parte dos sete espíritos Que estão diante do trono de Deus E da parte de Jesus Cristo A testemunha fiel O primeiro a ressuscitar dentre os mortos O soberano dos reis da terra A ele que nos ama Que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados A glória e o poder Subiu a fumaça do incenso A presença de Deus Subiu a fumaça do incenso A presença de Deus Com as preces dos santos A presença de Deus Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Subiu a fumaça do incenso A presença de Deus O anjo Gabriel a Maria anunciou A verás de conceber um menino e dará luz E a ele chamarás com o nome de Jesus A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou E se alegrou o meu Espírito em Deus Meu Salvador Pois ele enviou a pequenez de sua serva Veja agora as gerações onde chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poderoso Demonstrou o poder de seu braço Desperçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bens a todos os salventos E despediu sem nada aos ricos Acolheu Israel ao seu servidor E eu ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O anjo Gabriel a Maria anunciou Haverás de conceber um menino e dará luz E a ele chamarás com o nome de Jesus Peçamos ao Senhor que nos torne cada vez mais atentos em ouvir a sua palavra Como os anjos que fazem a sua vontade E digamos Que as nossas orações como suave perfume Subam a vossa presença pelas mãos dos anjos Que as nossas oferendas sejam levadas ao vosso altar celeste pelas mãos do vosso santo anjo Que junto com a multidão dos anjos possamos anunciar Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos seres humanos por ele amados Que o arcanjo São Miguel conduza para a luz santa em que a luz Nós os rogamos Senhor ouvir-nos Que no fim da nossa peregrinação terrestre os anjos nos recebam e nos conduzam à pátria celeste Nós os rogamos Senhor ouvir-nos Que o arcanjo São Miguel conduza para a luz santa em que habitais as almas de todos os fiéis defuntos Nós os rogamos Senhor ouvir-nos O Senhor nos comunicou o seu Espírito Com a confiança e a liberdade de filhos Digamos juntos Exstep-se à Deus Música Música Ate mostem quiesicem celis Santificem tu Amém. 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 Na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Amém. Ó Virgem Mãe, Tu que és a Mãe, de nosso Senhor Jesus Cristo, inspiramos a ser noces ao Espírito Santo, para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas, e seja o centro de nossas vidas. Amém. Amém. Amém.